A Casa de Apoio a Acalanto é uma casa que acolhe pessoas em tratamento de câncer, dando assistência aos pacientes em tratamento. A Acalanto é uma casa de referência, de orientação, informação para as pessoas que estão passando pelo processo de tratamento de câncer. As pessoas em balsas, antes, não tinham um ponto de apoio para se informar sobre a doença. Além de ser uma casa de informação, a Acalanto busca perpassar junto com o paciente dentro do processo, segurando na mão, encaminhando ele para todos os processos que ele vai vivenciar dentro do processo oncológico, acompanhando as suas perdas e orientando, entendeu? Todos os anos, no mês de outubro, a Casa organiza uma noite com várias palestras para falar sobre o câncer e vários outros temas. Olha, essa atividade é feita desde antes de a gente formalizar e institucionalizar a Acalanto. A gente sempre fez esse movimento, que é um movimento tão lindo, onde a gente usa as experiências de nós que estamos passando pelo processo, ou quem já viveu, para estimular outras pessoas e orientar a sociedade. E esse evento acontece uma vez por ano, no mês de outubro, e a gente é aberto à sociedade, onde a gente faz uma orientação com vários profissionais sobre a importância da prevenção do câncer de mama. A gente tem o médico mastologista, que vai fazer a palestra, um profissional da área da saúde que explica claramente o que é, como que se cuida. Nós temos advogados que dão orientação sobre os direitos da pessoa no tratamento, e além de palestras e várias atividades dentro desse circuito, que é feito no dia, entendeu? É um evento maravilhoso. Quem já foi, fala que é muito bom. Para as pessoas que têm o interesse de participar da palestra e também de contribuir com a casa, podem estar indo aos pontos de venda disponibilizados ou entrar em contato com a organização. Os pontos, a gente vai... Deixamos um ponto aqui na casa, na Casa Calanto, que fica na Rua Maranhão, número 866, na atriz dela. Outro ponto, deixamos no Belo e Chique, que é um salão no centro. E eu vou estar no Mix Mateus e no Mateus fazendo as vendas desses kits, não é só as vendas, fazendo a campanha do Outubro Rosa dentro da comunidade, informando, deixando os nossos laços de conscientização, panfletando, orientando, esclarecendo a comunidade. O telefone para contato eu peço para vocês deixar aí embaixo, porque eu tenho o meu, eu vou deixar o meu pessoal, embora não seja de Balsas, é do Mato Grosso, porque eu faço tratamento lá e venho aqui ajudar a cuidar da casa. O meu telefone é 659-9270-4257. Nós da casa gostaríamos de convidar toda a comunidade balsense que se organizem para estarem presentes nesse evento. Esse ano nós estamos fazendo diferente, nós montamos um kit no qual vai dar acesso ao evento. Por causa da pandemia, o nosso número de pessoas convidadas tem que ser limitado. E para ajudar com as demandas e necessidades financeiras da casa, nós decidimos colocar um valor simbólico nesse kit para dar acesso ao evento, entendeu? O evento vai acontecer dia 6 do mês de outubro, às 18 horas, no Espaço Sakura, com um coffee break, com toda uma programação maravilhosa de interação e de informação para as pessoas da comunidade, acolhendo as nossas assistidas que também vão estar lá para mostrar que câncer tem cura, informação também cura.